Fala galera, Munchiel disponível e hoje galera estamos aqui pra trazer pro canal mais um vídeo Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu estou aqui pra trazer um vídeo muito especial mesmo Então eu quero que vocês assistam ele até o final, que tá fera demais, pessoal Então é isso, conta com o apoio de vocês e bora pro vídeo Música Fala galera, Munchiel disponível pela segunda vez Pessoal, é o seguinte, estou aqui nesse vídeo hoje pra trazer pra vocês um vídeo rapidinho mostrando pra vocês um treco muito fera Que, cara, já faz um tempo que eu tenho aqui guardado, eu não sabia se vocês iam curtir ou não Então resolvi gravar, ver se vocês gostam galera É o seguinte, essa daqui é a minha textura, ela chama Multipack Ela é uma textura que foi montada aí por mim, né, com a ajuda de alguns amigos meus E esse daqui é o Multimap, que é meu mapa, beleza? É o seguinte galera, essa aqui é a minha textura, sim, é a minha textura Ela é uma textura muito fera pra jogar Skywars, pra jogar qualquer jogo que você queira E é muito, muito bonita mesmo Mas beleza galera, aqui a gente tem o Blocks Showcase O Blocks tá escrito errado, não sei por que motivo, mas de boa Beleza, vocês podem ver aqui como os blocos são bonitos nessa textura galera Olha isso daqui cara, são todos tipo assim, com base em alguns na Fate Ou alguns em outros texturas E eles são muito bonitos mesmo Vocês podem ver essa terra aqui cara, só que essa terra aqui já ganha a textura Na moral, muito linda, eu adoro essa terra Vocês podem ver também o Cacto bem detalhado Aqui a gente tem, que é como se quebra, né Que eu acho que isso aqui é muito importante mesmo numa textura Tem vezes que eu baixo texturas que não gosto muito do jeito que quebra Mas essa daqui é muito fera Vocês podem ver que ela se quebra de uma forma muito bonita, né galera Vocês podem ver aí, mais uma vez, que ela se quebra de uma forma muito fera mesmo Vocês podem ver também aqui os biomas, né Uma pequena demonstração dos biomas A parte Redstone aqui, tudo da Fateful Nessa parte assim, aqui da, né, basicamente da Fateful Vocês podem ver a cama, ela é igual a Default Só que é um pouco mais detalhada Aqui vocês podem ver as madeiras Que bonitas que elas são Vocês podem ver que as madeiras brutas, né Elas são muito detalhadas e muito bonitas Como vocês podem ver Elas são bem feras E aqui embaixo também, as madeiras refinadas São muito bonitas também As portas, como vocês podem ver aí, bem normalzinhas Ela é uma textura bem completa, galera Que serve pra 1.8, 1.9 Mas ela foi feita basicamente na 1.8, beleza? Então, basicamente assim, na 1.8 funciona melhor Aqui é a área de combate, né, como vocês podem ver Aqui a gente pode ver a sopa, né Que bonita que é, ela é verde Tem vários Skywars que tem a sopa, né Então é muito fera mesmo Vocês podem, opa, aqui é só uma parte pra eu limpar meu inventário Vocês podem ver que aparecem no chat Seu inventário foi limpo com sucesso Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo Só explicando como eu fiz esse mapa E como que eu usei os Command Blocks Que tem bastante coisa da hora pra mostrar Se vocês quiserem, claro As espadas, vocês podem ver que elas são muito bonitas, né, galera Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês A espada de ouro, a espada de madeira A de pedra, a de ferro e também a de diamante Elas são muito feras mesmo São bem gordinhas assim, tipo, bem largas São bem bonitas mesmo Eu gosto pra caramba dessas espadas Vocês podem ver aqui as armaduras, né Elas são da Fate Vou mostrar apenas aqui essas três principais pra vocês A de gold, ela é bem bonita, bem detalhada A gente tem também aqui a de ferro Vocês podem ver que ela é bem, bem bonita Olha isso, cara, muito fera A de diamante Elas são todas muito bonitas Vocês podem ver que a de diamante é azul É muito, muito linda mesmo E, cara, uma das minhas favoritas Bom, vocês podem ver aqui também a nossa querida abóbora, né Muitos servidores de Skywars também trazem as abóboras Se quiser colocar na cabeça e tal Também no HG é pro pessoal que joga Bom, vocês podem ver que a visão, né Mesmo com a pumpkin Mesmo com a abóbora, ela é limpa Não tem aquela coisa da abóbora na frente Que é bom pra caramba também Podem ver a curtain table muito bonita A fornalha muito fera também O baú normalzinho E a enchantment table Que é uma das coisas que eu mais gosto nessa textura Vocês podem ver que ela é uma enchantment table Muito detalhada e muito fera O efeito que dá nela E vocês podem conferir melhor o efeito aí Baixando a textura Que vai estar na descrição do vídeo Podem ver aqui a parte de partículas Que é uma parte bem importante também De qualquer textura que você vai ver De força De regeneração De swiftness, né Que é velocidade Fogo Que é verde, né galera Claro que verde é a melhor cor do mundo Aqui é uma das coisas que eu mais curto Nessa textura de verdade É o arco Vocês podem ver aqui O arco Como ele é da hora Ele é um tom bem escuro, né Como vocês podem ver De verde com preto E aí quando você vai Se aproximando de jogar a flecha Ele vai meio que Concentrando uma força E ficando mais claro Vocês podem ver E além do mais Além de tudo isso Tem a partícula dele Que é muito bonita Como vocês podem ver De exemplo ali Que é uma estrelinha verde Muito fera também Agora a gente clica ali E limpa o nosso inventário novamente E diz ali Boa mira, fera Bom, vocês podem ver aqui o teste de partícula também Pra gente ver Do critical, né Que é a mesma partícula do arco Que é essa estrelinha verde E se a gente tem aqui Uma espada, por exemplo Com sharpness A gente pode ver que a partícula É uma estrela verde Um pouco mais escura, né As duas juntas ficam dessa forma aqui Como vocês podem ver Né, muito fera Normalzinho assim Tranquilo E bom, vocês também podem ver nessa parte, pessoal Que os minérios Eles são muito fera Vocês podem ver que Tem um raiozinho passando De lá pra lá Em cada minério Então isso facilita Pra você procurar Outros minérios no seu mundo No seu modpack Né, vocês podem ver aí Que lindos são os blocos E os minérios também São muito bonitos Então, cara Muito fera mesmo Eu acho que Se eu fosse vocês Eu testaria bastante Essa textura Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que vocês podem ver aqui O sol, né Como ele é Também como é que é a noite, né Vocês podem ver a lua Cadê a lua? Lua, ó Ela é bem bonita O céu muito bonito também Vocês podem ver Como é um céu estrelado Bem bonito Bem default, né Pra não ficar céu muito complicado Aí já mudou o tempo pra dia, né Porque eu não gosto quando fica a noite No meio dos meus vídeos Então eu coloquei Um negócio automático Nesse mapa Pra ficar de dia sempre E... Mas beleza Outra coisa que é interessante Mostrar é que Quando a gente tá No modo normal aqui O nosso inventário Fica transparente O que facilita Na hora de você estar Jogando Skywars Ou qualquer coisa assim A Hot Bar Vocês podem ver que aqui Os corações são verdes E dali também A comidinha é default E a Hot Bar Tem essa coisinha verde Com vermelha Super fera Que é de seleção aí, né Do seu item Então é muito bonito mesmo Aqui eu vou fazer um MLG Pra mostrar pra vocês também Se vocês quiserem saber Como que eu fiz esse mapa E tudo mais Eu que fiz ele, tá, galera E eu não pedi pra ninguém Fazer essas paradas Então se você Que tá aí do outro lado da tela Quer aprender como fazer Esse tipo de mapa E também quer baixar a textura As coisas vão estar Na descrição do vídeo, galera E assim, de verdade Eu gostaria de ter o apoio De vocês nesse vídeo Porque eu tô em semana De projetos, de tarefas, né Eu não gostaria De ter um feedback ruim Porque eu tô me esforçando Pra caramba Então se vocês puderem Deixar o like nesse vídeo E também dar uma passada No último vídeo do canal Que tá fera demais Eu agradeceria a vocês Lembrando que Minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Snapchat, Instagram E o Twitter Arroba Multigrel BR Todos eles E se vocês quiserem ver Mais esse tipo de vídeo De textura e de mapa Vocês deixam seu like Aí embaixo, beleza? Então é isso, galera Se você chegou até aqui Vendo o vídeo Eu gostaria que você comentasse A palavra mapa É, só isso, cara Comenta a palavra mapa Beleza? Então é isso Comenta a palavra mapa E é nóis Muito obrigada mesmo De verdade Ao apoio de vocês A gente tá quase chegando A 60 mil inscritos 60 mil inscritos É muita gente, cara É muita gente mesmo Valeu, galera Um grande abraço Até a próxima E tchau Tchau Tchau